Os que foram realizados contra o Chile, contra a Venezuela e contra o Brasil, inclusivamente, mas a verdade é que uma combinação enorme de erros defensivos, também com questões de péssima finalização, sobretudo isso, acabaram por darem resultados negativos. Mesmo contando com um jogador como Diego Forland, mesmo contando com um outro como Marcelo Zalaeta, ou mesmo o Richard Morales, um jogador do Málaga, as coisas não têm corrido bem para o Uruguai, o que é o ataque diz respeito, não esquecendo de facto algumas prestações defensivas bem sofríveis. E vemos o abraço entre os dois treinadores, enquanto é feita a escolha de campo por parte destas duas equipas. No historial de confrontos entre Uruguai e Colômbia, 11 no total, com duas vitórias para a seleção do Uruguai, 5 empates, 4 derrotas, 9 golos marcados, 16 golos sofridos. Os últimos dois encontros com a Colômbia no Estádio Centenário acabaram empatados. A Colômbia que até agora só venceu um jogo fora no Uruguai, em 1973. Foi uma derrota que acabou por estar atravessada nos corações uruguaios, já que foi a primária depois de 56 anos invictos neste magnífico Estádio Centenário, em partidas de seleções nacionais. Aliás, é depois preciso recuar 24 anos para termos a atenção. A última vez em que o Uruguai ganhou a Colômbia em jogos de apuramento para o Mundial. Isso aconteceu em 9 de Agosto de 1981. 13 a 2 de vitória a Uruguai nessa altura. Para retificar toda essa série de resultados negativos já a seguir. Este equipa Uruguai que ficou em 3º lugar na Copa América em 2004, atrás do Brasil e da Argentina. Uma boa prestação, sem dúvida alguma. Uma prova que já venceu por 14 vezes. Em igualdade neste aspecto com a seleção argentina. Uma seleção colombiana que em termos defensivos tem aqui um poder enorme com esta dupla Perea-Córdoba. Um do Atlético de Madrid e o outro do Inter de Milão. Uma zona central muito forte, muito coesa, apoiada nas faixas por Andrés Orozco e por Bedoya. A prová-lo, os cafeteiros só concediram um golo nos últimos seis encontros. E já agora, no encontro anterior entre estas duas equipas, já nesta fase de apuramento para o Mundial 2006, acabou por acontecer uma vitória por 5 a 0 em Barranquilla, na Colômbia. O resultado mais desequilibrado de sempre entre estas duas seleções. Golos de Rey, de Soto, de Juan Pablo Angel, de Restrepo e de Perea. Também uma pequena vingança aqui em perspectiva para a seleção uruguaia. Já arrancou este encontro, o último, o que fecha esta jornada 16 da zona sul-americana. Excelente trabalho ali de Gustavo Varela. Tentar colocar na frente em Richard Morales. Bola sobra para Córdoba. Bateu Miguel Calero lá para a frente. Recuperação ao meio campo de Pablo Garcia, jogador do Real Madrid. Tenta a seleção colombiana partir para o contra-ataque e será uma constante neste jogo. São rapidíssimos os homens do meio campo ofensivo da Colômbia. Este é John Viafara, o jogador que alinhou em Inglaterra no Porto de Smouth. Ganhar desde logo um livre. Poderá ser o primeiro momento de grande perigo para a baliza uruguaia. E está Juan Pablo Angel. Bola batida para a área do Uruguai. Sai o guarda-redes de Fabiano Carini. Ainda há insistência colombiana. Com o corte imediato de Diego Pérez. Linha no Monaco em França. Lançamento de linha lateral para a Colômbia. Para Andrés Orozco. Vamos ver se consegue o cruzamento. Bola sobrar novamente para Viafara. Tentava sair para o contra-ataque Uruguai. Não permite grandes veleidades na seleção colombiana. Acaba por afastar-se Paulo Monteiro. E há falta a beneficiar a seleção do Uruguai. Falta cometida sobre Marcelo Zaleeta. Diego López a jogar com Gustavo Varela. Na frente, Diego Forlanteta ao cruzamento. Afasta a defesa colombiana com Córdoba. Lançamento já efetuado. A recuperação para a Colômbia. E está a linha de três centrais autenticamente com Guilherme Rodrigues, Diego López e Paolo Monteiro. Gustavo Varela é um falso lateral direito. Álvaro Recoba está ali solto, mas mais descaído para a zona esquerda, com Pablo Garcia e Diego Pérez numa zona mais central do terreno. Zaleeta entra um pouco mais pela direita. Na frente de ataque, Rir Tchard Morales e Diego Forlant. É um esquema tático da seleção uruguaia orientada por Jorge Fossate. O homem que disse durante a semana ter muita confiança na sua seleção. Ele esteve para abandonar o cargo em junho. Mas diz que, por exemplo, entre Sheva Antón e Zalaeta há 300 golos marcados entre estes dois jogadores. não, obviamente, a nível de seleções, mas nas suas carreiras. Se bem que Sheva Antón não está presente. Marcelo Zalaeta terá muito que trabalhar. Forlant, para cair. Tenta recuperar Recoba. Ganham os homens da Colômbia com Elkin Soto. Um passo para a frente, para onde aparecia Juan Pablo Angel. A sequência do lance falta assinalada a Pablo Garcia. Aqui, uma entrada duríssima sobre a restrepo, o jogador do Cruz Azul do México. Também um jogador importante no meio campo da seleção colombiana. confirmar-se também o esquema tático apresentado do treinador Reinaldo Rueda. A tal defesa em linha da Colômbia com Andrés Orozco na direita, Bedoya na esquerda, centrais Perea e Córdoba. depois, no meio campo pela direita entre Elkin Soto pela esquerda um pouco mais descaído o Tressor Moreno fazendo a ligação com os atacantes Luís Gabriel Rey e Rolando Pabllo uma zona mais central do meio campo uma dupla de John digamos assim John Restrepo e John Viafra. Aqui está o jogador do Portesmo em primeiro plano um dos mais ativos nestes primeiros cinco minutos do encontro para já no centenário em Motovideo 0-0 entre Uruguai e Colômbia jornada 16 zona sul-americana de apuramento para o Mundial 2006. segurou o Fabiano Carini a bola chega a Gustavo Varela jogador do Schalke 04 da Alemanha. Paulo Monteiro 33 anos de idade aqui a experiência não valeu de muito nesta jogada contra-ataque da Colômbia recuperação para Guilherme Rodrigues a perder mais um erro incrível lá está vamos voltar à velha história que se tem passado ao longo de toda esta fase de apuramento erros infantis de uma defesa experiente na teoria que tem levado a grandes complicações para a baliza Uruguaia trabalho colombiano cruzamento a sair-se para os pés de Diego López a afastar acaba a receber Zalaita o Richard Morales e não Zalaita Zalaita estava um pouco mais à frente a sofrer falta o jogador do Málaga Varela com Forlan a recuar um pouco para Diego Pérez um bom trabalho de Forlan tem espaço já deixou no chão muito bem Bedoya o cruzamento é que saiu muito mal ficam as palmas para o trabalho de Diego Forlan mas só se for mesmo para aquele pequeno nó sobre Bedoya o jogador do Villarreal já passou pelo Manchester United Diego Forlan esta equipa uruguaia que em meados de agosto efetuou um encontro particular com a seleção espanhola perdeu por 2 a 0 um grande jogo de Vicente o jogador de Valência e é um histórico dos campeonatos do mundo que está em vias de não poder marcar presença nesta edição de 2006 na Alemanha a ver vamos para isso importa vencer este encontro frente à Colômbia bola no meio campo uruguaio tenta sair El Chino Álvaro Reicoba já passou bem no primeiro vai tentar fazer o mesmo com o segundo conseguir o cruzamento afasta Perea bola fácil para Perea o resto fica no chão a bola a seguir com Tracer Moreno bola comprida para Juan Pablo Angel foi comprida demais a marcação imediata de Guilhermo Rodrigues o lançamento do colombiano vai cruzar Moreno segura Karine guarda-redes do Inter de Milão Morales perde para Perea aqui a falta sobre o jogador do Atlético do Madrid 19 encontros oficiais 955 minutos realizados nos jogos de qualificação para Perea 10 minutos na primeira parte 0 a 0 neste jogo decisivo vai sair aqui uma jogada perigosa da Colômbia já estão na área uruguaia ao cruzamento afasta Paulo Montero mais uma jogada de Viáfara um lançamento de linha lateral para a Colômbia completamente à vontade mais um erro de marcação Viáfara a não conseguir fazer o cruzamento da melhor forma ele tem sido um pouco mais egoísta nesta ocasião e se calhar tentar um remato à boliza quando teve espaço para isso decidiu não o fazer a jogada perdeu-se mas a Colômbia continua a insistir pouco se importam em estar a jogar fora de casa estão claramente a tomar conta do jogo estes jogadores colombianos Monteiro está aqui na esquerda sozinho Rodrigues prefere jogar na direita com o Varela Recoba espaço agora para Rodrigues está fora um passo para o outro lado agora há uma falta de compensação da defesa da colombiana pode ser perigosa jogada do Uruguai afasta depois Rejo Trepo estava no sítio certo no momento certo correu tudo de forma errada para o Uruguai não pode pedir desculpa Diego Forlund lançamento para Orozco jogador dos Dourados do México 16 jogos oficiais na seleção colombiana Zaleia está a pedir a bola acaba por segurar para Forlant então rebate de longe segura tranquilamente que ela era meter do meio da rua saiu à figura do guarda-redes colombiano o jogo já estava interrompido lançamento para o Uruguai Garcia para Rodrigues desmarcação de Álvaro Rejcoba a ser agarrado isto é cartão a mara vamos ver se o árbitro começa já por dar um cartão mas se um agarrão destes numa zona destas tem que ser direito a cartão Cordoba a puxar-se a camisola de Rejcoba é aqui e acaso para ficar irritado sem dúvida alguma seja como for é um livro perigosíssimo para a bolsa colombiana para ser batido por Forlan minuto 13 desta primeira parte vamos ver se é o minuto da sorte para o Uruguai cinco jogadores uruguaios na área colombiana já vai Forlan já marcou tenta direto remota a trave grande ocasião agora para a seleção uruguaia acerta em cheio onde não queria é aqui grande oportunidade a acertar na trave depois toda a gente se esqueceu da bola é uma coisa impressionante reparo toda a gente ignorou menos um jogador ali Uruguai tirou tinta do posto depois toda a gente ficou nas tintas para o resto da jogada segue o encontro com a recuperação novamente para o Uruguai Madrigues Forlan vir cá atrás buscar muito jogo muito marcado lá na frente este é Diego Pérez bem jogado pelo Uruguai agora tentarem situações ao primeiro toque lançamento para o Uruguai novamente recoba desmarcação de Varela pode tentar o cruzamento para a área já cruzou sai Calero ainda a existência de recoba pode arranjar espaço para o remate já faz e ao lado mais uma grande ocasião Uruguai está a pressionar a baliza colombiana Álvaro Recoba jogador do Inter com este tiro a sair ao lado tirou bem o adversário do caminho e com o pé direito a bizarra baliza colombiana aqui está a bata do camisa 9 tenta acalmar o jogo agora Miguel Keller depois destes minutos de sufoco uruguai 90 bala nas mãos do guarda-redes colombiano ele era o selecionadores colombianos precisamente Reinaldo Roeda mais uma entrada de Guilherme Rodrigues joga no Atlas do México muitos jogadores em campo que alinham no campeonato mexicano sobretudo sobretudo do lado colombiano Luís Gabriel Rey Tressor Moreno Rés Trepo Andrés Orozco entre outros também Rodrigues do Uruguai joga o Gustavo Varela com o Diego Pérez perdeu o Garcia recupera novamente o Gustavo Varela um excelente jogador este número 7 do Uruguai faz muito bem aquele corredor direito sendo que Guilherme Rodrigues é um terceiro central mas está ali muito encostado ao flanco esquerdo e tem liberdade para subir no terreno já que Álvaro Reicoba não é um homem que se fixe muito no flanco esquerdo também vai deambulando ali por várias zonas do terreno Varela na rola Montero Rodrigues ao passo de Zalaieta agora recuperação colombiana Rolando Pablo Angel desta bola pertence ao Uruguai lançamento para Varela sempre à procura de Reicoba agora jogada de Forland já está na área cruzamento é uma queda ali de um jogador uruguai foi fora de plano infelizmente Paranás com Perea a ficar caído no chão havia à fora devolvemos esta situação não parece haver grande malidade se Paré é o homem que afasta a bola aqui talvez dê para perceber há uma queda ali dos dois jogadores acaba por ficar mais maltratados o médio colombiano aproveita nesta pausa ficam alguns resultados de hoje sobretudo da zona africana aquela que mais jogos teve o Egipto a vencer por 4 a 1 o Benin a Algéria a perder por 5 a 2 em casa frente à Nigéria Angola venceu por 3 a 0 o Gabão grande passo da seleção de Pedro Mantorras rumo ao Mundial 2006 o Gana a vencer o Ganda por 2 a 0 Zimbábue é 3 Ruanda 1 Costa do Morfim 2 Camarões 3 grande vitória também da seleção orientada por Arturo Jorge Togo 3 Liberia 0 e Congo 2 Cabo Verde 1 na zona sul-americana já vimos há pouco o Brasil a golear a equipa da Pinilha e Rodrigo Tello 5 a 0 vitória sobre o Chile que colocou o Brasil já de imediato no Mundial 2006 fazendo companhia ao já apurado ao já apurado da seleção argentina pontapé de quento para o Uruguai 20 minutos da primeira parte 0 a 0 nesta recepção à Colômbia movimentações na área já cruzou Diego Forland pontapé de beleza Rodrigues não chegou lá mas há uma forte confiança de facto da seleção uruguaia em chegar ao Mundial 2006 pelo menos destes jogadores porque na imprensa desportiva uruguaia a confiança não está assim tão em alta como isso o jornal Observador do Uruguai entrevistou nove dos principais jornalistas desportivos do país fazedores de opinião sete acham que eles não conseguem ir à Alemanha digamos que não é um bom voto de confiança para esta seleção que quer provar em campo precisamente o contrário já teve ocasiões para isso a seleção uruguaia Orozco Rey Viafara ganha Rodrigues agora Forland consegue o passo para Recoba tenta abrir na direita Varela está já no apoio a Zalaieta este é Morales jogar com Varela Zalaieta na área sai o cruzamento bom sai uma espécie de cruzamento aqui está o tal jogador do Schalke 0-4 Gustavo Varela Bedoya para o lançamento do colombiano Galquine Soto marcada por Pérez ter que recuar muito pressão agora imediata do Uruguai a tentar conquistar a posse de bola ganhou por Pérez Morales de marcação intensa para não dizer outra coisa da seleção colombiana livre aí está isto nem sequer é uma sanduíche isto é enfim duríssima esta entrada dos jogadores colombianos Alvaro Recoba para marcar este livre mal marcado afastou Elkin Soto Morales Zaleia está agora perigoso pode marcar o Uruguai mais uma vez num sítio certo o Pérez Zaleia está era bom era bem Rodrigues bom trabalho depois os cruzamentos a não saírem da melhor forma ficarem normalmente muito curtos têm que apostar mais sem jogadas para o segundo posto Pérez cruzou Forlan e Richard Morales também acabou por ser o número 18 a aparecer e não há obviamente confusão entre estes dois cruzamento para a área muito bem Richard Morales um jogador altíssimo a antecipar-se a Córdoba tem que afinar a mira o jogador do Málaga Bedoya bem Paulo Monteiro grande antecipação depois Pablo Garcia a completar o corte fica Luís Gabriel Rey caído no chão ninguém se importa muito com isso segue o jogo para o Uruguai perigoso há muito espaço agora na esquerda para a Recoba tentou o remate direto enfim muitos protestos dos seus companheiros que estavam na área Morales e Zalaeta estavam à espera da bola apareceu Forlan depois e protestaram de imediato com o Recoba péssima opção foi completamente egoísta isso terá sido o mínimo que os seus companheiros de equipa lhe chamaram nesta jogada Garcia contratação do Real Madrid antigo jogador do Asassuna Pablo Garcia Lá vai a Colômbia agora Juan Pablo Angel Villáfara sai mal a parte final da jogada nem deu sequer para assustar Fabiano Carini ganha Garcia deixa de imediato em Recoba já cruzou afasta para a área mais uma vez Alkino Soto enfim ficaram os dois bem mas foi uma entrada dupla a matar dos dois jogadores este jogo ao muito me engano não vai acabar com os jogadores de cada lado já vamos ver esperemos que não bem jogado Zalaeta no remate perigoso ainda não consegue afastar a defesa colombiana finalmente acaba por ser Bedoya a tirar mais uma boa ocasião para o Guai que já merecia estar a vencer pelo menos por um golo aqui também mau remate de Zalaeta não se percebeu bem o que ele quis fazer com Richard Maralas na jogada e mais um jogador no chão esta vai dar pelo menos cartão marão para Zalaeta o primeiro do jogo pela situação desnecessária já se sabe que os jogadores sul-americanos fervem em pouca água e às vezes provocam autenticos incêndios um toquezinho amistoso de Zalaeta vamos lá esquecer tudo isso e seguir com o jogo Garcia a perder para Viáfara ganha falta a Colômbia falta de Paulo Monteiro sobre Juan Pablo Angel jogador do Aston Villa 30 jogos oficiais pela Colômbia 8 golos marcados pela seleção nesses jogos vai Fabiano Carini orientando o seu barreiro com Pérez e Zalaeta dois dos que formam essa barreira precisamente vamos ver como sai este remate de Rei péssimo péssimo remate Perea recupera Paulo Garcia Zalaeta agora contra-ataco Uruguai Recoba quatro homens na frente bem jogado por Recoba tentou passar para Forland não conseguiu nós já passámos a meia hora Uruguai 0 Colômbia 0 mais um jogo que a Sport TV tem todo o prazer em lhe trazer fase de qualificação zona sul-americana no caminho para o Mundial 2006 mais uma prova que poderá haver também no próximo verão não se pode haver quinto para Elkin de Soto afasta Pablo Garcia Orozco Perea Restrepo bem jogado pela Colômbia Moreno Anjel não consegue entrar na defesa uruguaia e mais um contra-ataque vamos ver o que dá este Zalaeta perdeu muito tempo consegue soltar agora finalmente para Recoba tem já o apoio do defesa falso defesa direito Gustavo Varela e esta de Forlan não tem o menor sentido Recoba ainda fica no chão o árbitro diz que não aconteceu nada Forlan consegue recolher ainda Zalaeta bem jogado Garcia em missão ofensiva ganha um canto mais um provavelmente para Diego Forlan bem mais vocacionado para tarefas defensivas Pablo Garcia do que para tarefas ofensivas agora a troca de marcadores de quietos Forlan para a área Recoba para marcar já colocada na área escorregou ligeiramente Zalaeta Tracer Moreno com a bola excelente o passo para a desmarcação de Anreal vai sair bem Carini pode tentar agora o chapéu vamos ver se tem esse discernimento nem por isso Ray para Moreno e ali falta para Cartão claríssima esta entrada de Moreno jogador do Necaxa do México três golos já marcados nesta fase sete golos no total pela seleção colombiana é esta entrada para que fazer isto não há qualquer explicação Orozco este é Ivan de Córdoba vamos ter lançamentos para a seleção colombiana passo de bola para o Uruguai 34 minutos da primeira parte ninguém abre o marcador num estádio centenário em Montevideo Zalayeta falta o mesmo nas barbas do árbitro não literalmente obviamente mas mesmo à frente mais um livro para Recauba cinco homens dão indicações Álvaro Recauba vamos ver se ouvem as palavras do capitão cruzou recolhe ainda muito bem mais um cruzamento agora a falta sobre Diáfora falta de Paolo Monteiro mais um livro para a Colômbia agora na sua zona defensiva derrubamos o cruzamento de Diego Pérez e a falta de Paolo Monteiro Pérez Zalayeta para a direita jogada para Recauba outro cruzamento perigoso este novamente a defesa colombiana conseguir tirar falta sobre Recauba venha de lá mais um cartão se faz favor faça a favor de se levantar ficar no chão Recauba receber o cartão amarelo Gustavo Varela este pertence mais a outra modalidade este tipo de entrada agora Elkin Soto rei estrepa já recuperou rei bom trabalho agora pode tentar arrematar e quase a bola a passar perto da baliza uruguaia grande ocasião agora para o Colômbia rebate cruzado de Luís Gabriel Rei com Fabian Carini a afastar canto para Trasor Moreno afasta a seleção uruguaia vai tentar sair Recauba em velocidade com a embarcação imediata de Restrepo só continua assim vai parar ao chão tenta fazer o passo comprido onde aparecia Richard Morales não era o Zalaieta perdoem uma confusão mas estes dois jogadores ali na frente às vezes confundem um bocadinho são praticamente iguais moreno para o rei é curioso este rei joga numa equipa mexicana chamada Monarcas e nas alturas pode ser a rei senhor já que tem 1 metro e 85 já só lhe falta mesmo o trono de melhor marcadores da seleção colombiana que para já está do lado de Diego Forlan Juan Pablo Angelo e Tresor Moreno perdão Diego Forlan é o melhor marcador do Uruguai mais um canto para Tresor Moreno bem cruzado bem infestado também pela defesa da Uruguai pode ser o remato ao lado mais uma boa ocasião para a seleção colombiana no espaço de dois minutos dois remates perigosíssimos primeiro por Rei depois por Andrés Orozco o lateral direito foi ali umas horas central tentar a sua sorte passou por toda a gente repare bem é difícil fazer isto consegue não acertar em nenhum pé em nenhuma perda nem sequer na baliza bom trabalho de Moreno agora não sai depois o cruzamento de Viafara mais uma vez na marcação Paulo Monteiro Moreno vai afastar mal López mais uma tentativa de Elkin Soto jogador do Andres do Andres Caldas e à falta de melhores estamos a ter um jogo equilibradíssimo com períodos distintos começou melhor o Uruguai o Colômbia equilibrou pouco depois voltou o Uruguai a subir de forma neste encontro e volta a Colômbia agora a dar quatro períodos distintos em 40 minutos neste encontro cruzamento volta a sair o guarda-redes Uruguai o lançamento aqui do outro lado para a Colômbia é o pontapé de Kent perdão e no remate de longe perigoso grande intervenção agora mais uma de Fabian Carini um remate de Tressor Moreno três minutos endiabrados para a seleção colombiana defesa de recurso de Carini muito atento era um golaço de Tressor Moreno mais uma vez a Colômbia que é abeciamento a sair ao lado pontapé de baliza agora período de descaso para o Uruguai já bateu Carini já bateu Carini recordo que quem conseguir ficar na quinta posição neste grupo nesta zona sul-americana irá jogar um playoff com a seleção vencedora da Oceania que muito dificilmente deixará de ser a Austrália já que deu sete e apenas sete às ilhas de Salomão uma vitória salomónica sem dúvida da seleção australiana perigosa agora o Uruguai no remate defende Miguel Calero ainda a recuperação para Zalaeta cruzamento para a área pode ser perigoso pode ser o golo é mesmo é golo do Uruguai finalmente alguém a abrir o marcador Marcelo Zalaeta a aparecer e a faturar é o primeiro para o delírio dos adeptos no estádio centenário e a pressão agora do lado colombiano foi no melhor período da Colômbia com três grandes ocasiões para marcar que o Uruguai foi lá à frente resolver as coisas com Zalaeta a faturar-se vamos rever recuperação de bala para Morales cruzamento de Álvaro Recova para o sítio certo onde estava Zalaeta sozinho solto de marcação sem hipóteses para o guarda-redes colombiano cruzamento de Recova e à vontade de Zalaeta é uma jogada italiana digamos assim de Álvaro Recova para Zalaeta 1-0 para o Uruguai aos 43 minutos Forlano tentava mais um jogado de ataque para o Uruguai pode aproveitar-se a desconcentração momentânea da Colômbia para faturar mais um tem um minuto e meio pelo menos para o fazer estão completamente às aranhas os jogadores colombianos vamos ver esta resposta agora da Viafara corte de Monteiro impecável novo fogo para a seleção uruguaia estava a dois pontos do quinto lugar já é o homem do encontro Zalaeta vimos há pouco em grafismo marca o seu primeiro golo nesta fase de apuramento e dos dois treinadores este é o que está pior agora Reinaldo Rueda selecionador nacional colombiano falta sobre Soto Guilhermo Rodrigues a colocar fora lançamento para Andrés Orozco a bola chega até Fabian Carini também excelente plano guarda-redes do Inter para ouvir este é o último minuto da primeira parte mais um livre para o Uruguai temos dois minutos de compensação mais uma vez o talento de Recoba e o oportunismo de Marcelo Zalaeta para o primeiro gol deste encontro é real é fora de jogo se não é o primeiro neste encontro ando lá perto é claríssimo bem pode sorrir porque tem toda a razão este árbitro auxiliar argentino lançamento para Bedoya jogador do Atlético Nacional o único desta equipa que joga no seu país já faturou quatro golos pela seleção colombiana Bedoya número 20 lateral esquerdo Bábulo Garcia é um jogado pelo Uruguai então o cruzamento do Garcia aquele corte foi duvidoso mas ninguém se queixou portanto não vou ser eu que me vou queixar prestes a apitar para o final da primeira parte o árbitro do encontro e aí está fiquei um pouco na dúvida mas é mesmo verdade apito final nesta primeira parte ao intervalo Uruguai vai para as cabinas a vencer 1 a 0 este o autor do golo Marcelo Zalaeta depois de um cruzamento de Álvaro Reicoba e vemos as estatísticas na despedida desta primeira parte quatro remates do Uruguai contra três da Colômbia diretamente à baliza quatro para cada lado fora um equilíbrio enorme que acabou por acontecer o desequilíbrio provocado por Marcelo Zalaeta já vamos ver o que nos reserva a segunda parte não sai daí depois do intervalo estaremos de regresso para em exclusivo acompanharmos os segundos 45 minutos deste Uruguai 1 Colômbia 0 até já estamos de regresso para o encontro que fecha esta jornada de qualificação para o Mundial de 2006 da Alemanha estamos no estádio Centenário em Montevideo frente a frente Uruguai e Colômbia na discussão acesa pelo tal quinto lugar aquele que dá acesso ao play-off contra o representante da Oceania que teoricamente e na prática provavelmente será a Austrália depois daquela esmagadora vitória que conseguiu frente às Ilhas de Salomão 7-0 dificilmente não será a seleção australiana a representante do continente da Oceania quanto a estas duas seleções efetuar uma excelente primeira parte uma primeira parte muito equilibrada de um e do outro lado houve hipóteses para ambas com o Uruguai entrar melhor no jogo isto pode-se dividir mais ou menos em fases de 10 minutos primeiros 10 minutos excelentes por parte do Uruguai reação pronta da Colômbia com 2 minutos de alto nível também ou com 10 minutos de alto nível logo a seguir e até à meia hora novamente o Uruguai dominar-se bastante com a nova reação colombiana e sobretudo aí a seleção orientada por Reinaldo Rueda podia ter marcado 3 gols 3 grandes ocasiões duas delas com intervenções espetaculares da Fabian Carini e não há dúvida alguma há que dar mérito ao guarda-redes Uruguai mas alguma falha na concretização sobretudo isso impediu que a Colômbia estivesse na frente do marcador imediatamente a seguir Pablo Zalaeta conseguiu faturar-se o gol que vai valendo até agora no Estádio Centenário aos 43 minutos mais precisamente um cruzamento de Álvaro Reicoba uma jogada de insistência de Morales e Zalaeta Marcelo Zalaeta num sítio certo a conseguir bater-se a defesa e o guarda-redes colombiano Miguel Calero este Uruguai que não vence então há 4 jogos nesta fase de qualificação que precisa mesmo desta vitória já que está a dois pontos da seleção colombiana que ocupa precisamente esse tão desejado quinto lugar recordo que a última vitória do Uruguai nesta fase de qualificação foi frente ao Paraguai em novembro de 2004 na altura um golo do capitão Paulo Montero aqui está ele também autor de uma excelente exibição nesta noite em termos defensivos tem estado irrepreensível aqui por Uruguai que na época passada conseguiu mesmo alcançar esse quinto lugar na fase de qualificação jogaram o playoff precisamente contra a Austrália e venceram garantindo lugares no campeonato do mundo da Coreia e do Japão bem mais complicada a missão colombiana que ficou em sexto lugar nessa fase de qualificação e não conseguiu sequer alcançar o playoff bom e a manter-se este resultado a Colômbia volta a ficar em vias de repetir uma história bem negativa e volta a ficar de fora ou voltaria a ficar de fora de mais um campeonato do mundo esta equipa colombiana que tem quatro presenças em mundiais a primeira vez foi em 1962 depois um pequeno hiato até 1990 a Itália em 94 e 98 também marcaram presença o melhor que fizeram foi chegar à segunda ronda precisamente em 1990 a primeira presença no Mundial em 28 anos acabariam por perder com os Camarões por 2 a 1 num jogo que René e Guita nunca irá esquecer já que perdeu a bola para Roger Milá em prolongamento e o atacante camaronês marcou o golo da vitória aquelas jogadas à Edita que muita gente se lembra certamente um dos heróis do passado desta seleção colombiana entre outros nomes que fizeram história como Jorge Bermudas por exemplo como Valderrama como Ivan Valenciano ou mesmo Rincon uma equipa que é uma das melhores a nível sul-americano mas acaba por falhar muitas vezes nos momentos decisivos o seu palmarés tem como melhor prestação a vitória na Copa América em 2001 e nesta edição em 2004 no Peru ficaram em 4º lugar e regressa o Uruguai com vontade de ampliar a vantagem ali um fora de jogo assim lá do Avarela mas está tirado no limite está fora de jogo não há dúvida não o Uruguai que é então um histórico nos campeonatos do mundo o venceu em 1930 em casa contra o grande rival na final a Argentina 4-2 venceu também em 1950 no Brasil no Maracaná um jogo impressionante com 200 mil pessoas a assistir e venceram precisamente a seleção anfitriar por 2-1 na final os dois campeonatos do mundo conquistados pela seleção uruguaia conseguiram chegar também a duas outras semifinais em 1954 e em 1970 e aí vem a confusão novamente no total a seleção uruguaia conseguiu 10 presenças em campeonatos do mundo o seu passado é brilhante o passado mais recente nem por isso só ganharam um jogo nos últimos 16 em fases finais e agora lá está vão lutando com o equipado para chegar e a mais uma fase final de um campeonato todo vamos ver como resolve esta situação o árbitro cartão amarelo para Pérez cartão amarelo para Bedeia volto a consolidar a minha aposta alguém vai acabar por ser expulso neste encontro que entrada duríssima de Pérez resposta é de Bedeia e depois estiveram ali os dois em posições pouco convencionais aí está cartão amarelo para Pérez e para Bedeia já temos cinco cartões amarelos três para o Uruguai dois para os jogadores colombianos Varela Pérez e Zalaita para o Uruguai Bedeia e Tressor Moreno estava aqui a consultar os meus aportamentos para a seleção colombiana Montero colocou a bola recoba já havia ali fora de jogo assinalado a Richard Morales não há também qualquer alteração para esta segunda parte pelo menos no que é dado a perceber nestes primeiros minutos ali a posição irregular de Morales lançamento de linha lateral para a Colômbia Entrança Orozco ainda o lateral direito a subir e a ser agarrado o livro perigoso para a seleção colombiana a falta cometida por Guilherme Rodrigues agarrar-se Orozco Alquim Soutra estava ali por perto também Tressor Moreno vamos ver quem marca este livro foi Soutra não afasta a defesa uruguaia perigoso ainda já ali falta a beneficiar o Uruguai falta cometida por Bedoya sobre Carini vamos perceber a situação é ali a falta acaba por não ser de Carini é mais de Rei e agora perigoso o Uruguai pode marcar o segundo do golo é o 2 a 0 para o Uruguai foi tão rápido que o realizador só apanhou a parte final Marcelo Zalaita a fazer o segundo neste recomeço do encontro cinco minutos da segunda parte Uruguai 2 Colômbia 0 é um grande jogo de Zalaita aproveitar as oportunidades o jogador da Juventus vamos tentar perceber melhor como aconteceu tudo isto e começa a ser o desespero da seleção colombiana segundo golo de Zalaita não só no jogo como em toda a fase de qualificação para o Mundial da Alemanha é a festa da nação uruguaia que precisava mesmo de uma vitória neste jogo aqui está passo de Forlan para a desmarcação de Zalaita ali no limite também esta desmarcação a ultrapassar Bedoya e depois a bater Miguel Calero para o 2 a 0 o atacante das Juventus e depois as comemorações nacionais uruguaias 2 a 0 2 golos de Zalaita neste encontro já estavam complicadas as coisas para a Colômbia agora então vamos ver o Colômbia pode queixar-se acima de tudo de si próprio já que nos momentos decisivos em que teve ocasiões para faturar não o fez e para já os jogadores a contrariarem claramente aquela pequena sondagem jornalística feita pelo jornal observador já o disse na primeira parte deste encontro entrevistaram nove dos principais fazedores de opinião o que a desporto diz respeito no país sete deles achavam que ou acham que a seleção uruguaia não irá conseguir um lugar na Alemanha já bem posicionados para o fazer tem pela frente depois Equador e Argentina nas duas últimas jornadas implicada também a missão uruguaia agora só tem aqui os finais de todos os encontros que aí vêm Varela e Recoba para mais um livre uruguaio se estou bem Elkin Soto confirmando-se esta vitória uruguaia muito cedo ainda é verdade mas se tudo terminasse neste preciso momento ficava-se ordenada a classificação na América do Sul Argentina 31 pontos na primeira posição segundo lugar para o Brasil com 32 equipas já apuradas depois na terceira posição o Equador com 26 ainda não está completamente apurado mas poderá garantir essa qualificação vencendo no próximo encontro na seleção uruguaia precisamente ou mesmo empatando será suficiente a manter-se este resultado o Equador que tem nesta altura 26 pontos o Paraguai na quarta posição com 25 também ainda não tem segurança absoluta na passagem para a Alemanha Colômbia e Chile a ser ultrapassados pelo Uruguai que ficaria ficaria assim com 21 pontos na quinta posição Colômbia e Chile ficarem com 20 agora com a missão mais complicada nessa luta pelo quinto lugar seria assim se tudo terminasse neste preciso momento o novo fôlego para a seleção uruguaia para a seleção uruguai para a seleção uruguai Ricardo Morales e o resto é por uma falta a galera a segurar o número 6 Fabiano Vargas a preparar-se para entrar na Colômbia o número 6 Vargas o jogador que alinha no Boca Juniors da Argentina não tem qualquer golo apontado pela seleção colombiana mas vai entrar daqui a pouco para tentar contrariar a estatística Pérez cruzamento não se falou ali o guarda-redes Pérez pelo menos não houve não ficou mudo o guarda-redes colombiano então estava surdo o central Pérez algo falhou ali na comunicação entre os dois jogadores Álvaro Recoba vai colocar a bola na área com direito a sinal privado e tudo já lá está quase o cruzamento uruguaio foi a entrada de Rodrigues não está a ser de forma alguma um momento perfeito para a Colômbia neste encontro depois de sofrer aquele segundo gol andam ali completamente aos papéis Varela Mantero a recuar ainda mais para Karine Rodrigues lança vai lançar a seleção argentina a seleção uruguaia a Argentina jogou ontem e perdeu o frente ao Paraguai por um zero o gol de Roque Santa Cruz na primeira parte está demorada a alteração na Colômbia entrada do Vargas Perea Viafara a perder para a Recoba falta sobre Diego Pérez livre para o Uruguai falta competida por El Quino Soto mais uma falta do mesmo jogador vai ter que ver o cartão ou não? muito calmo este árbitro argentino esta é a reincidência de uma ação faltosa que mostra o cartão Álvaro Reicoba para a marcação mais este livro vai direto ainda toca Miguel Calero aqui está tinha destinatário corretíssimo este livro de Álvaro Reicoba ninguém nega-se Miguel Calero o terceiro golo à seleção uruguai estão as tarjas para El Chino assim é conhecido Álvaro Reicoba no Uruguai trabalho de Varela sensacional já cruzou para a área pode ser o terceiro afasta a defesa da Colômbia e ali falta sobre El Quino Soto agora passou de infratores a vítima altura agora para a alteração finalmente Vargas vai entrar saída de Viafra um tal jogador do Portsmouth que alinhou na super equipa do ONG de Cé Caldas Valbeno Vargas tem 25 anos Álvaro Reicoba consegue cruzar cruzar mas cruzar lá não há dúvida a seleção colombiana está completamente desfeita não consegue construir uma jogada com cabeça tronco e membros vamos ver se esta alteração poderá trazer-se alguma calma ao jogo colombiano subida de Rodrigues isto está mais para o 3 a 0 do que para o 2 a 1 canto mais um para o Uruguai Ivan Córdoba um dos três jogadores do Inter de Milão presentes neste encontro a atenção também dos portugueses por causa da Liga dos Campeões necessariamente além de Córdoba na Colômbia temos Reicoba e Karine no Uruguai foi muito largo este cruzamento de Diego Forlan o lateral esquerdo a vir aqui ao flanco direito tentar segurar mas era impossível lançamento para Bedoya Córdoba tem que tirar com pressão para Diego López este central do Cagliari que poucas vezes tem aparecido no jogo o que é positivo obviamente para a seleção Uruguaia Reicoba este está sempre em jogo Forlan tentava o toque para Maralas Moreno Bola fácil para Karine vai lá sair reposição para a Colômbia bom trabalho agora de Rei muito desaparecidos os atacantes colombianos Rei e Juan Pablo Angel serem completamente engolidos pela defesa central Uruguai tudo muito longe agora para o que de Vargas homem que entrou a pouco foi exatamente a tentar dar um ponto a pé na monotonia o jogador do Boca Juniors da Argentina Morano Orozco Rastrepo não é o passo complicado do jogo agora esperemos que este segundo gol do Uruguai não tenha acabado com o espetáculo Diego Forlan a cruzar pode ser um pouco mais longo porque estava Zalaieta aqui sozinho e volta a haver um erro defensivo da Colômbia ali aliviado por uma falta de Pablo Garcia e mais um amarelo bem agora a seleção colombiana com a saída de Karen para Vargas minuto 65 2-0 para o Uruguai o remate agora da seleção colombiana perigoso com o Varela a decidir e a tirar dali para fora Zalaieta mais um contra-ataque uruguai 4 homens pode ser perigoso Diego Forlan tem espaço tem Recoba no meio também tem Zalaieta também tem tal cruzamento segura bem Galero ocasião desperdiçada pelo Uruguai aí da Colômbia não sai nada é uma noite para esquecer da seleção colombiana que tão bem se tem portado nesta fase de qualificação e havia-se dado estatístico importante nos últimos seis encontros os cafeteros só tinham concedido um golo neste já sofreram dois de Zalaieta está bem distante daquela vitória por 5 a 0 de Barranquilha no primeiro confronto entre estas duas seleções nesta fase de qualificação da zona sul-americana esse que foi já o disso o resultado mais desequilibrado entre ambos do resto nos poucos desequilíbrios que queriam acabam desta forma péssimo remate de Trançaro Moreno e o pontapé de baliza para o Uruguai que vai preparando a sua primeira alteração também já vamos ver quem vai entrar daqui a pouco Soto a deixar para Badóia Vargas Soto a perder sem fintas que é o que sofrer falta tocar no pé de apoio do camisa 13 da Colômbia agora o mau passo de Recober recuperação colombiana nova recuperação de um homem da frente Diego Forland melhor marcador do campeonato espanhol da época passada à frente do Samuel Etú Diego Forland ao serviço do Villarreal fez uma ponta final impressionante no que é golos diz respeito na época 2004-2005 da Liga Espanhola Mão passo agora de Cariri Traçor Moreno Traçor Moreno Vargas Vargas Soto subida de Badóia já cruzou já afastou também Diego López agora Rápido Rápido Varela incansável Varela tem feito aquele flanco direto todo inteirinho não só não só não só em termos atacantes como no apoio aos três centrais também fica no chão agora Morales com a falta de Perea entrada para cartão do jogador do Atlético do Atlético Madre o sétimo cartão neste encontro para já são amarelos mantém-se aquela aposta até final vai ou não haver um cartão vermelho e continua a dizer que sim Temos livre para a Associação Uruguaia, Richard Morales está recuperado. Quem vai entrar no Uruguai é o número 8, o Marcelo Sousa, para o lugar de Richard Morales. O Marcelo Sousa é um jogador do Asasuna, Espanha. Mais uma boa ocasião para o Uruguai, para Álvaro Recova. Calero, por via das dúvidas, o que é que vamos perceber, se entrava ou não? Aí, e lá, e assim, senhor. Mais um canto para Recova, saída de Calero. Elquen Soto. Moreno. Escorrega, restreta. Perigoso, Uruguai. Subia. Recova. A atenção de Córdoba. Contra-ataque da Colômbia agora. Foi mal definido, mais uma vez. Poucas palavras para descrever a exibição colombiana nesta segunda parte. Lançamento para os visitantes. Estamos com 72 minutos. 2-0 para o Uruguai. Em busca do 5º lugar que, afinal, não está perdido. Moreno. Bem, via aberta agora para o cruzamento. Rei. Não foi soberano o Rei. Vai lá, ainda ganha o pontapé de Queto, cedido por Varela. É um jogador impressionante, de facto. Veio do lado direito, ao flanco contrário, fazer este corte. Vamos ver se de bola parada conseguem criar perigo os jogadores da Colômbia. Muita gente de amarelo na área do Uruguai. Ganham o guarda-redes da casa. A bola ainda pertence à Colômbia. Não há dúvida. Apesar das tentativas de Marcelo Souza. Agora está ele, mais uma vez. Agora, com a ajuda da Diago Pérez. Bedoya. Rei. A bola a sair. Um pontapé de baliza para o Uruguai. Mas um dos golos de Zalaieta, o 2º na circunstância, depois de um passo de Diego Forlan. O homem do jogo até agora. O homem que poderá ter colocado o Uruguai novamente no rumo do Mundial da Alemanha. Restrapo a perder para a Colômbia. A bola chega até Córdoba. Quase complicava o guarda-redes de escala era. Soto ainda consegue segurar. Dentro das quatro linhas. Tem um bom pé esquerdo, mas às vezes perto, sem coisas desnecessárias. Soto. A tal surpresa na equipa inicial da Colômbia. Stoianov, próximo a entrar-se. Avançado do Cádiz. Poderá entrar para o lugar de Diego Forlan. O do próprio Zalaieta. Já tem missão comprida neste jogo. Corte de Pérez. Restrepo. Orozco. Pérez. Bedoia. No centro do terreno agora. Com a pressão uruguaia. Sacudida por Vargas. Restrepo. A opção é passar para... Rey. Ganha bem Monteiro. Não consegue bem aliviar. E está o contra-ataque uruguaio a funcionar mais uma vez. Reykjoba. Ficou para trás Zalaieta. E já parou tudo. Está esgotado. Não sei se não será ele mesmo a sair. Estou a encontrar Forlan aqui. E Bedoia aqui com um passo disparatado. Perei a dar a volta à situação. E eu jogar com a Elkin Soto. E não saímos disto. Aqui do lado colombiano. Vou estar aqui a noite toda a dizer os nomes dos mesmos jogadores. Ali 3 ou 4 no meio campo da Colômbia. Que não passa dali. Só num passo longo. Comprido. Tem sido essa a única opção que não tem funcionado. Porque as tabulinhas, como podemos ver mais uma vez, não servem. Não funcionam. Forlan. Espaço agora para Forlan. Estou a colocar em Reykjoba. Não estavam escondidos. Tanto Reykjoba como Zalaieta. Era complicado. Peraí. Estou a alteração. Entrada do Stoyanov. Estelante jogador. E acaba por sair de Álvaro Reykjoba. Ele sim está completamente fatigado. Foi visível. O jogo de regresso à titularidade de Álvaro Reykjoba, depois de uma ausência de nove meses da seleção. Um dos melhores jogadores uruguaios. Um dos melhores jogadores uruguaios. Ainda traça o Moreno. Tenta arranjar espaço agora. Vai tentar arrematar. Moreno já tentou. Bateu na barreira defensiva do Uruguai. Depois de excelente Varela mais uma vez no corte. Ainda solta o golo. Que grande golo. Espetáculo no centenário. Golo espetacular da Elkin Soto. Aos 78 minutos, a Colômbia volta a estar na discussão deste encontro. Impecável esta jogada da Colômbia. Iniciada em treceiro Moreno e concluída por Soto. Que remate de fora da área. Cruzado sem hipóteses para Karine. Vale a pena rever. Toque de Moreno. Varela afasta. E assim como quem não quer. Aparece. Soto. Para um remate impressionante. Passa de Juan para Juan Real. Finalmente a fazer alguma coisa de jeito. Mas este também era fácil. Também o fazia. Lá está a Soto. Com um remate fantástico. Cruzado sem hipóteses para Fabián Karine. Segundo golo de Elkin Soto. Nesta fase de apuramento. Para o campeonato do mundo. Faltam dez minutos para jogar. Vamos ver se a seleção da Colômbia consegue chegar ao empate. Seria perfeito. Porque desde logo colocaria o Uruguai numa situação complicadíssima. Nessa tal luta pelo quinto lugar. O Uruguai, se quiser ainda chegar lá, tem que ter cuidado nestes minutos finais. Não pode perder a cabeça. Mas vai ser complicado. Estão com a moral toda. Os colombianos. Novamente Soto. Já cruzou para a área. Pode ser perigoso. E golo. É golo da Colômbia. Incrível. Finalmente Juan Pablo Arrela a aparecer. E a fazer o empate. Que decepção. Não é um balde de água fria. Isto é um banho de imersão com tudo incluído. Para os adeptos uruguaios. Vantagem de dois gols ao longo de quase todo o encontro. Até ao minuto 79. E em dois minutos deitaram tudo a perder-se os jogadores do Uruguai. Impressionante esta recuperação colombiana. Quarto gol de Juan Pablo Arrela. Melhor marcador da Colômbia nesta fase de qualificação para o Campeonato do Mundo. Jogada de Soto. O jogador-chave neste encontro. Com aquele golo espetacular há bocado. Agora com esta assistência perfeita para a entrada do jogador do Aston Villa. Bom, e vamos lá ver se ficamos por aqui com a moral é alta dos jogadores colombianos. Já ninguém esperaria por este empate da Colômbia no estádio Centenário. Muito menos a selecionadora Reinaldo Rueda. Perderam muitas ocasiões para aumentar a liderança no marcador dos uruguaios. E pronto. Só têm que lamentar isso. Entrada de Martinar Zoaga para o lugar de rei. Agora com tarefas um pouco mais defensivas. Vamos lá ver qual será a resposta do Uruguai. Cruzamento de Stajanowski. Ainda Stajanowski a cair. O jogo já estava interrompido. O jogo já estava interrompido. Era difícil interromper o jogo. Aqui pedia-se mão de Paré. Não há qualquer infração. Aquele jogo espetacular, sobretudo nesta fase final. Com a recuperação colombiana. Saída agora de Gustavo Varela. Entrada do Camisa 22, Vicente Sánchez. Será o tudo por tudo. Da equipa do Uruguai. Dá um livre para a Colômbia. Bola para a área do Uruguai. Jogada estudada. Soto agora a não conseguir segurar. O Uruguai teve este jogo nas mãos. E acaba por deixar fugir de uma forma impressionante. E a Colômbia, com este empate, é melhor não fazer muitas contas. Mas se o jogo terminasse assim, a Colômbia garantiu o quinto lugar isolado. Ganhando um ponto ao Chile. O Uruguai ficaria agora com 21. O Uruguai ficaria com 19. Mas terá a tarefa complicada de vencer o Equador e a Argentina nas duas próximas jornadas. E terá essa desvantagem nos confrontos diretos com a seleção colombiana. Logo à partida. Depois dos 5-0 no primeiro encontro. A não conseguirem vencer aqui no estádio sem nada. Pelo menos para já. Guilherme Rodrigues. Guilherme Rodrigues. Variar flanco para Stoyanov. É rapidíssimo Stoyanov. Um excelente jogador. Cruzou para a área. Pode ser perigoso. Pode ser o gol do Uruguai. E golo. Inacreditável. Que fase final do jogo. Espetacular. E novamente Marcelo Zalaita com o hat-trick neste encontro. A bater o guarda-redes Miguel Calero. Volta ao Uruguai a colocar-se em vantagem. Espetacular. Esta fase final. Zalaita vai ser autenticamente promovido a herói nacional. 85 minutos. O atacante da Juventus. A marcar o terceiro. Indicações agora do técnico Jorge Fossati e a Pablo Garcia. Vai ser preciso defender bem esta vantagem. Que loucura no centenário. Terceiro gol de Marcelo Zalaita. Terceiro gol não só neste encontro como também nesta zona sul-americana de qualificação para o Mundial 2006. Cruzamento de Stoyanov. Falhou Diego Forlan. Falhou também a defesa colombiana. Não falhou Zalaita no sítio certo. Forlan ainda tentou esticar o braço. Ainda pensou duas vezes. É aqui. Repare. Tem ali um pequeno instinto. Põe ou não põe a mão na bola. Ainda bem para os uruguais que deixou sair. Ou que deixou seguir para Zalaita. 3-2. Novamente a liderança do marcador. A seleção do Uruguai. Novamente. No quinto lugar. Da tabela. Da zona sul-americana. Não faltou nem um condimento a este encontro. Só vou acabar por perder a tal aposta. Porque pelos vistos ninguém foi expulso. Ou ninguém vai ser expulso até final. Só sei que o homem perdeu a cabeça agora nos últimos minutos. Vamos mais um amarelo. Não. É vermelho. Vermelho direto para o número 8. Marcelo Sousa. Tinha entrado ao pouco para o lugar de Richard Morales. E pronto. Afinal. Se ganha é a aposta. Quero tão vermelho. Direto. Vamos tentar perceber certamente porquê. Terá sido uma entrada sobre o Tressor Moreno. É aqui. Isto é agressão. Claríssima. A bola já tinha passado dali. Faça favor de sair. O senhor Marcelo Sousa. Porque jogadas destas não interessam a ninguém. É aqui. Por favor. Duríssima a jogada de Marcelo Sousa. Se calhar nem vale a pena tomar bem. O trota há pouco tempo. O cartão vermelho. Está ali completamente perdido também o treinador uruguaio. Aguenta coração. Estes minutos finais do Uruguai 3. Colômbia 2. Livre para a seleção visitante. Mal marcado. Muito mal marcado. Contra a barreira. Saída de Garcia. E vai o Uruguai. Pode ser o quarto para a seleção uruguaia. Já está na área. Diego Forlan. Adiantou demais. E ganha ainda o pontapé de canto. Mais uma perdida para o Uruguai. Tinha Sánchez ali no meio. Mas muito bem também. A marcação da defesa da Colômbia agora. Muito bem. Vou te dar mérito quando ele existe. Canto para ser batido agora por Stoyanov. Vou tentar aguentar a bola ali naquela zona. Provavelmente. Zalaita e Stoyanov. Vamos lá ver se não sai mais uma jogada durinha aqui por parte da Colômbia. Não é preciso. Ainda Stoyanov. Passou bem. Muito bem o jogador do Cádiz. Zalaita. Vai tentar o quarto. Atenção. Diego Forlan. A falhar. Não estava à espera daquela bola. Podia ter marcado o quarto e acabar de vez com isto. Ainda o Uruguai. Que grande jogo de futebol que a Sporting Ville tem o privilégio de lhe trazer. Pablo Garcia. Stoyanov entrou muito bem neste encontro. Muito bem mesmo. E agora a falta ou não de Bedoya. Acabou de ser a falta de Stoyanov. Quando vemos Forlan. Faltou-lhe um bocadinho assim para chegar lá. Já estamos em tempo de compensação. Já atingimos um minuto e noventa neste jogo louco no Uruguai e em Montevideo. Vai bater lá para a frente Miguel Calero. Entrou ao veedo para o lugar de Bedoya. Uruguai 3, Colômbia 2. Uruguai a jogar com 10 jogadores. É preciso não esquecer. Marcelo Sousa foi expulso. Mesmo assim. Zalaita. Passa para Forlan. Pode ser o quarto. O remate da Funde. Miguel Calero. Inacreditável. Mais uma ocasião perdida. Pelo Uruguai. Para sentenciar o jogo. E olha aí a Colômbia. Na resposta, Tressor Moreno. Marcação do Diego Pérez. Este é Vargas. Ainda Vargas. Moreno. Novamente Vargas a perder. A deixar escapar. Bola em Ivan Córdoba. Recua para o guarda-rede de Calero. Tem que ser mais rápido. Os colombianos se querem ainda tentar empatar mais uma vez este jogo. O Sartén. Não é um mal pode esperar que o jogo termine. O Colômbia no ataque. Mal passe. E pronto. Pode ter sido a última ocasião para a seleção colombiana. Agora vão tentar aguentar-se os jogadores do Uruguai. A bola em seu poder. Ninguém consegue estar sentado nos dois bancos. Nem nas bancadas deste estádio centenário. O Uruguai havia de conseguir subir para o quinto lugar. O tal que dá acesso ao play-off com o representante da Oceania para o Campeonato do Mundo 2006. Recorda, a Argentina na frente. 31 pontos. Segundo lugar para o Brasil. 30. Terceiro o Equador com 26. Quarto o Paraguai com 25. E agora quem ficará em quinto? Colômbia ou Uruguai? Seja quem for que consiga os seus intentos, 21 pontos será o resultado que sairá deste jogo. Ou com o impacto da Colômbia, que ficará com 21. Ou com o vitório do Uruguai, que vencendo, ficará também com os mesmos 21. Tudo à espera. Olhos postos no árbitro argentino. Não parece estar com muita vontade de acabar para já. Vai queimando o tempo, Fabian de Carini. E aí está, o pinto final deste encontro. Verdadeiramente impressionante. À beira de um ataque de nervos, o técnico uruguaio que vence por 3 bolas a 2 neste encontro. O grande herói foi, sem dúvida alguma, Marcelo Zalaita com um hat-trick a dar a vitória à seleção uruguaia. Soto e Anhel ainda tentaram dar a volta ao texto para a Colômbia, mas era mesmo impossível. E a seleção do Uruguai consegue finalmente chegar ao 5º lugar. Vamos ver se consegue manter nos encontros com o Ecuador e com a Argentina. Boa noite. Até à próxima.